Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa série A Fazenda de John Marston E hoje galera, vocês vão ver aí como que o John Marston conhece a Madame Nazar, um personagem aí, uma comerciante exótica da história no modo online galera Tá aí a Madame Nazar, viajando aí perto da fazenda do John Marston e ela está acompanhada de um cavalo galera, que é raríssimo, ele não existe no modo história E que ela está trazendo consigo, é como se ela estivesse trazendo alguma coisa do modo online para o modo história E isso vai entrar na nossa história, que é a Fazenda de John Marston E John Marston vai conhecer não só a Madame Nazar, como também vai ter acesso ao cavalo da raça crioulo Um cavalo de uma raça brasileira galera, o único cavalo de raça brasileira aqui do jogo É esse lindo cavalo preto e branco que vocês estão vendo aí, que está acompanhando a Madame Nazar Então eu já peço aquele like, vamos ver como é que John Marston conhece a Madame Nazar e o que vai acontecer na história de hoje Bem galera, de repente a roda da senhorita Nazar se desprendeu e a carroça saiu um pouco fora da estrada e parou, não consegue mais andar galera Está enguiçada, é um carro enguiçado em 1908 Não consegue andar com a carroça e a Madame Nazar agora está com problema, porque ela está no meio da estrada Vai ter que esperar alguém passar, alguém gentil passar, correndo o risco de ser assaltada, porque ela tem um excelente cavalo E ela tem um monte de material, um monte de produto dentro da carroça, já que ela é uma comerciante galera Madame Nazar com problemas hein, ainda bem que ela tem um revólver pelo menos Ela já fica com o revólver em mãos, aguardando aí alguém passar e pedir ajuda galera Ela está mais preocupada aí com o seu cavalo também Cavalo muito valioso Que ela conseguiu comprando de um homem, que estava vindo de uma ilha chamada Guarma Oba, moço Moço, moço, ô moço Senhor É como eu falei galera Gentileza é meio raro aqui E o sol está de lascar Enquanto isso galera, John Marston saiu para domar cavalos aí nas grandes planícies Mas aí ele se depara com a carruagem danificada e essa senhora aí precisando de ajuda De longe ele já vê e se aproxima da senhora Assim que chega perto ele já identifica algo diferente, algo diferenciado Um cavalo que ele não vê em lugar nenhum Um cavalo único Cuidado senhora Cuidado senhora O que é isso? Não senhor Aprendei a ter modos aí com a senhorita Você está bem senhora Precisa de ajuda? Tome cuidado senhora, não fique na estrada Você deve se envergonhar disso Você deve se envergonhar disso seu estúpido Você quase matou essa senhorita Bem galera, então John Marston aí chegou na hora em que a Madame Nazar Olha, ela ficou ferida A Madame Nazar Foi atropelada pela carroça dele Meio que de propósito Qual o problema com a sua carroça senhora? Ele se soltou Que imbecil Desculpa por isso senhora Mas qual o problema da sua carroagem? Eu vou dar uma olhada pra senhora Ô imbecil Não dá pra passar um pouquinho mais distante não Tem que travar mesmo Deixa eu ver se eu consigo deslocar essa carroça um pouquinho pra frente Ela não anda Ô moço Eu acho que a roda soltou Eu posso consertar isso Mas eu tenho que pegar ferramentas na minha fazenda É... A minha fazenda fica logo aqui A senhora teria interesse Em... Esperar por lá e... Enquanto eu resolvo seu problema Será um prazer senhora Ajudar você Qual o seu nome? A senhora também parece meio machucada A minha mulher pode ajudar a cuidar da senhora A ver se tem algum ferimento Madame Nazar É como você é conhecida Seu nome é Nazar Prazer Nazar John Marston Nazar A senhora é... Vendedor ambulante É isso? Artigos exóticos Artigos exóticos Senhora eu não pude deixar de notar no cavalo que a senhora está transportando Nunca vi um igual Ele é muito lindo É... Qual seria a raça? Ok Ok Easy Um cavalo Da raça crioulo É isso? Nunca vi por aqui Como a senhora conseguiu ele? A senhora não parece nada bem Bem Vamos pra minha fazenda que a gente conversa lá Começou a chover Vamos Vem a senhora Traga seu cavalo Olha só Você enguiçou Bem perto da minha fazenda Minha fazenda é aqui Essa chuva é passageira Senhora Já vai parar De vez em quando acontece disso por aqui Viu? Já está passando Então galera John Marston Encontrou essa mulher aí Precisando de ajuda A carroça dela Enguiçou Ela é uma É... Viajante Uma comerciante aí Nômade Fica Viajando Pelas cidades Vendendo itens Comprando itens Ela compra e vende Artigos exóticos Que ela falou Ela vem da Europa Ela está montando um cavalo da raça crioulo Que é a primeira vez que a gente vê um E segundo ela Ela comprou de um viajante da ilha de Guarma Então Alguém que veio de Guarma Que cruzou o caminho dela E ela acabou adquirindo esse cavalo Lindo cavalo Seja bem vindo a minha casa Pode deixar o seu cavalo aí Vem a senhora Esse aqui é o meu filho Jack Jack Quero te apresentar a... Nazar Senhora Nazar Madame Nazar Você é muito bem vindo na minha casa Jack A Nazar É... Foi atropelada por uma carroça Cadê a sua mãe? Big Gale Ô amor Você está aí? Tem uma visita aqui Uma pessoa que eu quero te apresentar Vem cá Nazar A Big Gale Essa aqui é Nazar Madame Nazar Ela está precisando de ajuda A Big Gale Ela foi atropelada por uma carroça E a carruagem dela está enguiçada Então Se você puder Dar uma olhada aí Nos ferimentos dela Cuidar dela Eu vou tentar consertar A carroça dela E depois a gente conversa Muito obrigado amor A senhora vai ficar bem Viu? Bem galera Então está aí a... A Big Gale Vai ficar com a Nazar Vai ficar cuidando dela Joe Marston Vai tentar consertar A carroça Tio Cadê o tio Jack? Você viu o tio? Preciso da ajuda dele Para consertar uma carroça Então galera Sem a ajuda do tio Porque o tio não estava John Marston Conseguiu consertar a roda Da carroça E traz a carroça Para dentro da sua propriedade Uma boa ação aí Que ele está fazendo Para Madame Nazar O Jack continua ali na varanda O Jack continua ali na varanda Jack Cadê a Nazar? Se passaram algumas horas E... Provavelmente a Nazar Já foi tratada aí Pela Big Gale Bem galera Então a Madame Nazar Já está bem melhor Depois de... Um tratamento aí Um banho Pumadas Ela já se sente melhor Já está inteira E a carroça E a carroça dela Está aí Consertada John Marston Se interessou demais Por esse cavalo Licença senhora Eu vou Só Montar ele um pouco Eu adorei O seu cavalo Madame Nazar Está lá dentro Olha aí Que espetáculo De animal Uma raça De cavalo Que eu nunca vi igual Nunca vi nenhuma Por aqui É uma coisa Muito rara O que você achou Jack? Olha só Nazar A senhora Estaria interessada Em fazer negócio Com o cavalo? Eu gostaria muito De comprar O seu animal Bem galera Então Ela disse Que Por eu ter ajudado Ela E ter consertado A carroça Que ela vai Me vender O cavalo Por um preço Mais barato Do que ela Comprou Ela falou Que ela pagou Por esse cavalo 1200 dólares Que ela me vende Por 800 O que você acha Eu pago Eu pago Eu pago pelo seu cavalo Tomo aqui E Foi um verdadeiro Prazer Conhecer a senhora Que bom Que eu cheguei Numa hora Em que a senhora Estava precisando De ajuda Eu pude ajudar Uma satisfação Ter ajudado você Vem cá A sua carroça A gente está pronta Olha só Sobe aí Sobe aí Inteirinha Essa carroça Voltou A funcionar Pra onde Que a senhora Estava indo Cidade de Strawberry Então é melhor A senhora Sair por aqui A minha fazenda Ela tem Duas saídas Uma Pro oeste E a outra Pro leste Pra ir pra Strawberry É melhor você Já sair Pela minha saída Do leste Você já Corta Caminho Aqui A senhora Segue reto Atravessa O portão Da fazenda Vai atravessar O rio Vai subir Uma montanha Você vai passar Por um Um fortezinho Uma pequena Ruína De uma fortaleza E aí você Vai virar À esquerda Tá Desejo pra você Toda a sorte Do mundo Senhora Nazar Foi um prazer Conhecê-la Realmente Muito obrigado Pelo preço justo Que a senhora Fez aí Pelo cavalo E uma boa Viagem Pra senhora Bem galera E é assim Que John Marston Conheceu A Madame Nazar E fechou O negócio Com ela Ele pôde Ajudá-la E ela Retribuiu Vendendo um Cavalo De raça Raríssimo Por um preço Mais barato Para o John Marston Bem galera Então Com a carroça Consertada A Madame Nazar Segue Viagem Passando De cidade Em cidade Comprando E vendendo Levando A vida Dela De comerciante Que é assim Que ela Que ela Ganha A vida Um golpe De sorte Fez com que A carroça Dela Quebrasse Quase Em frente A propriedade Do John Marston Bem galera Então é isso É assim Que termina A história De hoje John Marston Conhece A Madame Nazar Ajuda Ela E compra Um cavalo Aí raro Primeira vez Que ele Encontra Um cavalo Dessa raça Raça Crioulo Que segundo Ela Ela adquiriu De um homem Vindo da Ida de Guarma Galera Então Terminamos O episódio Por aqui Se você Gostou Por favor Deixe Aquele Like Um like Que ajuda Demais O canal Lembrando Que o like É de graça É só apertar Um botãozinho E você Já está ajudando Se você Quer ajudar Ainda mais Esse trabalho Existe a opção Do botão Valeu O botão Em formato De coração Galera Esse botão É para doações De dois reais Cinco Doações Pequenas Que cabem No bolso Se couber Se não couber Eu compreendo Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Até a próxima Valeu Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço